Acesse o café ou uma água? Que eficiente. Café. Bonita sim, podia trabalhar pra mim. Cheiroso. Você que fez? Sim. Como é que é o nome do seu chefe mesmo? O senhor veio aqui falar comigo. O senhor está aqui porque foi escolhido pela nossa organização. Deve ser um mal entendido eu não me procurar emprego. Não há mal entendido nenhum, senhor. Nossa organização é extremamente seletiva e não estamos lhe oferecendo uma proposta de emprego. Deixe-me explicar. A organização existe há oito séculos e conta com dois mil membros divididos entre os quatro hemisférios. Nossa única preocupação é transformar o mundo num lugar melhor, eliminando os seres humanos que fazem do mundo um lugar pior. Vocês são assassinos. O senhor me parece inteligente. Me acompanhe nesse pensamento. No mundo existem pessoas que, em pequena ou grande escala, podem tornar a vida de outras um grande inferno. Nossa missão secular é equilibrar essa balança. Assim, todos os membros podem indicar uma pessoa para ser eliminada. Havendo uma concordância de 80% de cada hemisfério, essa pessoa então será eliminada para o bem da humanidade. Concorda com a nossa filosofia? Muito. E vocês podem escolher assim qualquer pessoa? Sim. O que me diz? Eu acho incrível, eu acho fantástico. Onde é que eu assino? Fico contente que o senhor tenha entendido a nossa missão. Mas devo adverti-lo que, novamente, o senhor entendeu errado. Não estamos lhe fazendo um convite. O que eu estou fazendo aqui? O senhor foi escolhido para morrer. Eu vou embora daqui.